Por volta das duas horas dessa madrugada, na Vila Eliane, em Campo Grande, os motoristas dessas duas carretas estavam cometendo furto de combustível. Eles retiravam gasolina dos tanques e vendiam a R$ 2,50 o litro. Veja aí quantos tambores já estavam prontinhos para serem carregados. Mais de 200 litros de gasolina que seriam comercializados de forma ilegal. O motorista deste Fiat Uno, com carretinha e tudo, estava no local, mas não gravou a entrevista. Ele trazia R$ 1.200 para comprar combustível. E o condutor deste Fiat doblou, fugiu do local, deixou o carro ali e ia até dinheiro. O motorista de uma das carretas também fugiu e deixou a chave no veículo. Quando a gente chegou aqui no local, eles se evadiram e abandonaram a carreta, tudo aberto. E também os carreteiros vão ter que se apresentar para retirar o veículo e dar alguma explicação sobre a situação. O flagrante foi possível graças às denúncias anônimas de vizinhos. Muitos estavam incomodados com o cheiro do combustível e com a prática de furto nessa região. Esse é o equipamento batizado de chupa-cabra. Na verdade, é o que chupa a gasolina dos grandes tanques. As duas carretas transportam quase 200 mil litros de combustível. Isso aí coloca em risco a população. Retirando esse combustível nesse local pode causar transtornos maiores, vindo até explodir, colocando em risco a vida das pessoas. Isso aí, segundo o relato dos moradores, é uma prática comum que o pessoal está fazendo. Principalmente por causa do preço do combustível que está um pouco elevado. Então os motoristas se aproveitem da situação para achar o pessoal que quer comprar o combustível mais barato.